Galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o desafio do like é o seguinte, vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho antes de eu mostrar o gaira dos desse mod, treviu. Deixa o like no vídeo em 3, 2, 1 e... Ah, o gaira dos... Eeeh, meu, Watidoy! Eeeh, Watidoy! Eeeh, vai, Watidoy! Pede o like mesmo, vai! Vai isso! Todo mundo pede like! Então, galera, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fica com o vídeo, vai! Trevi! Trevinho, Trevinho, a gente tá quase evoluindo nossos pokémon iniciais pra última forma. Olha aqui! Deixa eu ver. Meu reboot tá no level 34 e ele aprendeu 3 novos golpes, Trevinho. Uh, qual? Ele tá com Fire Fang, Dragon Rage, Flame Burst e Amber. O meu tá com o Tipeway, o Bubbly, o Waterpulse e o Flail. Oh, mas tá legal, Trevinho! E a gente meio que se instalou aqui nessa vila aqui, né, Trevinho? Tá na nossa casinha ali. Tá na nossa coisinha que a gente minerou ali. Então tá, ó, vamos ver, ó. Tem vários pokémon iniciais mais altinho aqui, hein, Trevinho? Cuidado, hein? Ó, nível 23, mano. Eu vou tentar upar. E tá. E tem um Guards ali também, ó. A gente já pegou um Guards, mas tem outro ali, ó. O meu tá nível 23. Não sei se eu vou continuar com esse daqui não, hein, Trevinho. Mano, eu vou tentar bater em algum desses aqui, mano. Ah, não. Tá de sacanagem que o meu já foi derrotado. Que isso? O quê? Tá de sacanagem que o meu já foi derrotado, mano. Sério? Pelo Birabel. Vai, acaba com o Birabel, vai. Tá. Vou dar bem. Você, Trevinho. Não vou mais derrotar o Birabel. Vou no Speed, hein. Cadê o Speed? É, mano, ele não derrota o meu. Nossa, que raiva. É bom que tá ali perto, não precisa dar barra kill, né, mano? Ah, eu dei. Sério? Aham. Tá, beleza. Vai com o Ember. Vai. Beleza. Eita! Drobou uma pedra de Mega Evolução. Mentira! Do Pidioto do Pokémon. Ele tava segurando? É, tava com ele. Que louco, mano. Então o Pokémon segura a coisa aqui, então. Nossa, eu não sabia. Beleza. Vai. Vai, Mamãe. Ah, não. Aí, beleza. Vou até curar já o Pokémon. Eu também vou, mas eu tô com uma preguiça de ir ali, mas tem que ir lá, tá ligado? Ah, nossa, Trevinho. Então agora eu posso fazer um Mega Pidiotico, quando eu quiser. Que legal, velho. Verdade. Então se tu pegar muito, tipo, desses Pokémon assim, pode dropar a pedra, então? É, pelo jeito, sim, mano. Ele dropou simplesmente, tá ligado? Olha, Alfin. Não era o Trevinho ali, né? Mano, eu queria tanto ter coisa, velho. Ter o quê? Ter, tipo, um comando pra arrealar, pra não ficar vindo aqui, tá ligado? É verdade, mano. Nossa, é ruim. Quer batalhar comigo? Vai, vem. Batalha comigo, então. Cuidado. Nossa, Mega Amite. Ah, meu Mega Amite, é. Cuidado. Acaba com esse Mega Amite, vai. Isso, boa. Vai, vai. Beleza. Vem com o próximo. Nossa, olha só que ele jogou o Porygon. Jogou o Porygon, e você? Ah, ele usou o Recover no Porygon, mentira. Ah, não, mano. Ele tá usando só o Recover. Vou dar um burro aqui. Ei! Mano, não, não. Alfinho. Oi. Aconteceu a coisa mais injusta na vida, mano. O Villager veio e começou a jogar Pokémon contra mim também, aí dois contra um. Pensa pelo lado bom, Trevinho. Desde quando isso vale dois contra um, mano? Pensa pelo lado bom. Trevinho, faz um favor. Vai lá e quebra aquele coisa, por favor. Eu já tô rindo. Porque tá falando... Ah, tá, tá, tô ligado. Os mais ainda pertinho pra me dar TV em você. Tá, pronto. Vou dar barra aqui e vou lá curar de novo. Pera, tá. Tamo quase no pano, Trevinho. Ah, não. Que vocês dois tão juntos de novo. Vem, vem enfrentar eu sozinho, vem. Enfrentei eu sozinho aqui. Caraca, uma... Uma... Quirila aqui, mano. Como é que é? Uma Quiria. Quiria. É Quiria. Nossa, que louco. Trevinho, eu tô quase no pano aqui já. Vamos ver, vai. O que que derramou com a pérola do Ender? Vai derrota esse Fearow. Beleza. Derrotou. Show. Você trocou o negócio de curar ali ou você só quebrou, Trevinho? Hã? Troquei. Trocou, trocou? Beleza, então. Eu vou dar aqui agora, mas depois eu volto ali e realo, tá? Tá. Repote, beleza. Tô quase, Trevinho. Falta quanto pra você? Mano, pera, falta um pouco ainda. Eu tenho que tomar cuidado pra não apertar R quando ele for evoluir, mano. Por quê? Que que tem isso? Porque senão pode bugar, mano, se passa, se não me engano. Ai, medo. Muito medo. Vamos ver isso daqui, ó. Tá, vem cá, vem cá. Vai. Beleza. Vai. Vai. Beleza. Falta pouquíssimo, Trevinho. Falta quanto, Fim? Falta pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. O meu falta, tipo, mil e mil e mil, não. Oitocentos faltam mil. O duro é que eu não sei quanto cada Pokémon dá, tá ligado, Trevinho? Sério? Eu não faço ideia, tipo, quanto Pokémon dá. Ah, dependendo do qual nível, por exemplo, deve dar mais. Ó, o meu falta trezentos agora. Ah, mentira que esse Pidiot fez isso. Mano, juntou os Pidiotes em cima do meu Pokémon inicial ali e regaçou ele, Trevinho. É, mano. Tudo pode acontecer aqui, mano. Já percebeu? Ai, um Coisa de Galar. O quê? Onde? O quê? Um Lineon. Lineon. Eu não sei pronunciar certinho o nome desse Pokémon. Sério? Tem um Lineon ali. É, essa aqui é do Villager, tá ligado? Ah, sabia que tem evolução dele já também aqui? Aqui já? Que louco. Tem, tem aquela, a terceira evolução que não tinha, tá ligado, desse Pokémon. Ah, mano, por que eu tava indo ali? Oi, Trevinho, tudo bom? Oi, Ofinho, tudo bom? Vamos, vamos ver quem vai evoluir agora, hein? Nossa, pra mim falta pouquíssimo, mano. Pra mim falta só um Pokémon. Aqui, ó. Aqui já, ah, não, mas não vou feitar isso porque é do Villager. Não enfrenta mais você, cê só, cê só é três contra um antes. Eita, o Pokémon deixou o meu Pokémon dormindo. Vem, vem, Trevinho. Ah, mas já voltou. Como assim? Já voltou. Ele tava deitadinho? Ele tava deitadinho. Mentira. Juro. Beleza. 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 A gente tava evoluindo esse Pokémon até o level 35. A gente até pesquisou, né, Trevinho? Pra ver se realmente era até o level 35. A gente não sabe o porquê. Não sabemos de verdade o porquê que não evoluiu. E a gente vai ser sincero com vocês. A gente tá aqui com o nosso Pokémon que a gente começou, ó. Ó que bonitinho, Trevinho. Isso mesmo. Eu tenho aqui o meu também, aqui comigo, ó. O do Zile aqui, ó. Ó. E a gente, mano, não tinha o que fazer porque eles estavam no level 35. O Trevinho tem uma teoria, né, Trevinho? Porque bugou, né? Mas ele não sabe se é verdade. Não sei se é verdade, mas aqui... Sabe os fakemon que eu tenho aqui? Que nem o homem pegou um fakemon antes, que era um Pokémon que nem existe. Aham. Então, antigamente tinha as evoluções deles sem ser as oficiais, entendeu? Entendi. E aí, bugou. Acho que deve ter, tipo, por exemplo, tentado ir pra um lado, foi pro outro e não chegou a lugar nenhum, entendeu? Então, meio que, tipo, bugou. Não sei o que aconteceu, galera. E aí, a gente vai ser sincero. A gente pegou, então, no criativo as evoluções. Porque a gente evoluiu até o level que tinha, né, Trevinho? É verdade. Olha, é muito bonito as evoluções deles. Deixa eu ver o seu. Caraca, que louco! Ah, não! A gente vai derrotar o seu. Foi sem querer. Foi sem querer, Ovinho. Foi sem querer. Calma, Ovinho. Calma, Ovinho. Tudo bem, Trevinho. Nossa, os caras jogando 10 mil Pokémon contra a gente, né, mano? Então, a gente não sabe, né, Trevinho, por que que bugou, mas a gente foi sincero, pelo menos, de falar que a gente não tinha o que fazer, galera. Não tinha o que fazer. Ou a gente acabava tudo aqui e parava de gravar, né, Trevinho? Não tinha o que fazer. Tipo, acabou! É, acabou, mas ó, eu gostei, ele tá bonitão. Eu vou até excluir ter o meu robot, ó, vou jogar pro PC, tá ligado? Porque eu não vou utilizar mais ele. Tem muita coisa que dá pra fazer ainda, né, Ovinho. Por exemplo, ir atrás dos lendários agora, né? Sim! Mas sabe o que eu não gostei? Ah? Eu não entreguei meus ataques. O que eu tinha? Ele veio com uns ataques estranhos? Ele veio com Bulldoze, Charge Beam, Iron Defense e Flame Burst. Olha a cara dele. Mano, se ele tivesse vindo com um ataque chamado Pyro Ball, mano, seria muito OP, mano. Eita, que Pokémon! Trevinho, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Deixa eu ver. Olha aqui! Ah, a revolução final de Galar é o fim do coisa lá! Nossa, sorta! Sorta! Ah, não! É a revolução final do Zig Zag 1 de Galar, mano! Sério? Fica, por favor, vai! Caraca, vai, eu vim! Vai, fique, 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 fique! Ah, não! Não, dá um golpezinho nele, sei lá. Pera, ajuda a bater a mão! Ele tá me atacando! Ajuda a bater a mão, pera! Ele tá mó rápido! Né, vai, 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 fica, 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 fica! Ah, não! Vai, vai. Vai, vai. Não! Calma. Mano, ele fica... Ah, o Gloom, mano! Sai, Gloom, mano! Sai, Gloom! Se tu... Se ele... Ah, não! Eu achei que eu ia pegar o Gloom, mano. Vai. Ah, não! Eu joguei no Gloom, eu acho, Trevinho! Vai, 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 vai! Pera, o que que tá acontecendo? Ele tá se protegendo do Gloom? Aí, pronto. Tirei, pera. O nome dele é Obstagon, mano. O nome dele, Obstagon. Obstagon? É. Que diferente nome, né? É. Vai. Sai, Gloom! Deve, olha, segundo o Ultra V, pelo amor de Deus! Tá, pera. Vai. Meu Deus, que é isso que tá me batendo? É, acho que é... Acho que ele te jogou Poison, mano. Nossa, tinha um... Não, era um Birabel me batendo. Mano, os Birabel me odeiam mesmo, velho. Vai. Fica nessa Ultra Ball. Oh, que Pokémon difícil de ficar! É a terceira evolução, né, mano? Eu entendo. Mano. Ah, não? Não fica, Trevinho, pera. Não bate, não bate mais, não bate mais. Beleza, vai. Vai. Ah, me gol, meu Deus! Caraca, você tem o Pokémon de Galar, mano. Mano, que difícil, Trevinho! Mas agora você tem a terceira evolução do Zigzagoon de Galar, mano. Nossa, tinha lá ver de pegar no PC. Mano, que difícil de capturar, Trevinho! Mano! Caraca, mano! Então a gente já sabe que é ali, Trevinho. E spawna, né? Uhum. Então é um lugar de spawn, então, mano. Qual que deve ser a chance, mano? Aqui, o Rabote, beleza. Ai, tem um Ferocied aqui, Trevinho! O quê? Um Ferocied! O que que é isso? Mano, ele viveu um Pokémon muito legal. Ai! Ai, não, 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 é de treinador isso aí. Ai, ai, ai. Ai, é? Ai, 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 ai. Nossa, eles tão muito batalhando aqui. Ai, vamo vozar então. Mas eu perdi minha outra bola ali, tipo, eu não consigo pegar de volta? Hum, não sei. Perdi, tipo, perdeu? Acho que eu peguei de tu, acho. Trevinho, olha aqui. É. Olha aqui. Caraca, ele é muito da hora, né, mano? Mano, ele é muito bonitão, olha isso. Olha só, tem essa parte metálica, tá ligado? Eu quero achar um que é um, tipo, um todo de metalzão, assim, de perentão, mano. Tem aqui no mod? Tem. Ah, não, sai, Birabel. Vamo atrás de outros pokémons, vai, Trevinho, vamo lá, vai. Vai, Birabel, é. Tchau, tchau, tchau.